Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um Glock Depois da Nintendo Direct vamos então falar Do Playstation State of Play E também houve muitas coisas interessantes Não houve muito em quantidade Mas houve coisas muito, muito, muito fixas Aliás, dos dois Nintendo Direct estamos agora à espera O que é que a Microsoft vai também anunciar No caso da Microsoft vai ser Coisas muito índice, o Phil Spencer O que parece também vai estar no Tokyo Games Show Para fazer alguma revelação Obviamente deve ser para reforçar o seu compromisso Com o público japonês Vamos ver Sobre a Sony Temos logo a começar o evento O Tekken 8 Grande anúncio, vamos ter aí nova geração de jogos de combate Vamos ter o novo Street Fighter Espera-se que o Mortal Kombat também Seja anunciado em breve Ou pelo menos É o que se espera Mas o Tekken 8 O trailer da apresentação É malta Espetacular Incrível Os gráficos Os efeitos Os fundos A profundidade Dizemos isto Todas as gerações Cada vez que sai um jogo novo Em Blumático Mas este Tekken 8 É realmente incrível E é interessante Porque É óbvio que a gente Começa logo a pensar Se aquilo não será O CGI pré-renderizado Mas Bandai Nank Já disse num post Isto não se trata Nada de filme pré-renderizado Mas sim Correr Em tempo real Captado Na consola O jogo vai ser Para a Playstation 5 Xbox Series X E PC Obviamente Ainda não há Data de lançamento Mas Isto promete Estes Jogos de combate Nova geração Street Fighter 6 Eu quando não sou muito Fã Da série Acho demasiado Artcore Para o meu gosto Estou curioso Com o próximo título Porque Ao que parece Vai ter elementos De exploração E vamos ter aqui Algumas coisas diferentes Do que só Do que só Combates E portanto Muito interessante Já no fim Deixado para o fim Eu posso trazer já O God of War Ragnarok Que falta nem Dois meses Sequer Vai chegar a 9 de novembro E vamos ter aqui O regresso do Kratos E do seu filho Foi mostrado mais um bocadinho De história Vocês vejam o trailer Que vale bem a pena A mim chamou uma atenção Particular Ali alguns breves instantes Em que Kratos Luta contra Supostamente Thor Ele tem um martelo E se no primeiro jogo Tivemos aquele combate épico Espera-se Espera-se Que nesta sequela Os combates Sejam brutais Eu gostei bastante Obviamente É um dos jogos Mais esperados Não só Pelos fãs Da Playstation Mas pelos fãs Da série God of War Eu gosto muito God of War Gostei muito Deste reboot De 2018 E obviamente Que eu não sou Mas todos nós Estamos à espera Deste Ragnarok Para ser então Muito melhor Que o primeiro Se for tão bom Como o primeiro Já é bom Mas espera-se Seja muito melhor Bom Outro jogo interessante É Que vai chegar ao ocidente E cá está Mais uma Uma tendência De recuperar jogos Lançados só no Japão Para a nova geração É o Like a Dragon Este foi um jogo É uma espécie De spin-off Da série Yakuza Que é tão conhecida E cada vez mais conhecida No ocidente E o sucesso Tem feito com que Montes de jogos Que inicialmente Só foram lançados No território japonês Cheguem então Ao ocidente Este foi lançado Em 2014 Ainda no tempo Da Playstation 3 E Playstation 4 Só no Japão E vai chegar então Em Fevereiro de 2023 A Playstation 4 E a Playstation 5 Portanto É um spin-off Digamos assim Da série principal Muito dedicada A samurais Não confundi Com o Like a Dragon Aquele RPG Por turnos Que foi o único Que eu joguei da série E adorei Adorava ter tempo Ou coragem De investir na série toda Que eu acho Que a série É brutal Pelo menos Pelo que tenho visto Os combates O sistema de combates Em tempo real Da série principal Eu não tive a oportunidade De experimentar Porque dizem que é muito bom Portanto Um dia dar tempo Pode ser que seja este Não sei Vamos ver Outro jogo Novidade Novo jogo Da Team Ninja Portanto Esperava-se pelo trailer Que fosse um Niho 3 Mas não é É um jogo novo Chama-se Running Ou melhor Rise of the Running E obviamente É um jogo Baseado Nos finais Do século XIX Portanto Nós somos um Running Portanto Que não tem Um Running Acaba por ser um Samurai Sem mestre Portanto Vai ser um jogo Open World Vai-se afastar um bocadinho Da fórmula Souls-like Ao que tudo indica Será algo mais parecido Com Ghost of Tsushima Assassin's Creed Um jogo mais Open World Que eu aplaudo Duas boas-vindas Neste momento Acho que o mercado Começa a ficar saturado De jogos tipo Souls Acho que o Adam Ring Disse Até nós Vamos para o Open World Mas pronto Espero que A Team Ninja Que eles não precisam Obviamente Eles têm um estatuto Grande Antes do Niho Antes de fazerem qualquer Jogo difícil Baseado em Souls Eles já tinham A série Ninja Gaiden Que era considerada Dos jogos mais difíceis De sempre E portanto Eles sabem fazer jogos de ação E portanto Este Running Pareceu-me Bastante interessante Pelo menos o setting Parece-me Muito interessante Temos também Um anúncio De dois jogos Para a Playstation VR E a Sony Obviamente A partir de agora Vai começar A divulgar novos jogos Temos uma lista Enorme Não sabemos Obviamente As datas Mas sabemos Que o headset Vai sair Nos primeiros meses De 2023 Playstation VR 2 E espero que esta nova geração De jogos De realidade virtual Seja realmente Brutal Estou muito curioso Para abrazar Esta geração Eu gosto muito De realidade virtual Eu tenho um problema Por exemplo Que os primeiros jogos Óculos de PSVR De ficarem baciados E portanto E os vários fios Que me fazem ligar Aqui o setup Fazem-me confusão E vai ser tudo Muito simplificado Neste PSVR Jogos anunciados Então O Tales from The Galaxy's Edge De Star Wars Portanto Uma versão melhorada Digamos assim Daquele De um jogo De Star Wars Em que vemos As personagens conhecidas R2-D2 C-3PO Enfim Vamos ver Como é que será Em realidade virtual Este mundo De Star Wars Outro jogo Que também foi anunciado Chama-se Demio E é basicamente Um jogo tabuleiro Em que vamos entrar Literalmente Para dentro do jogo Portanto Tudo o que seja Mãos a lançar dados E essas coisas todas Em realidade virtual Parece-me ser Bem imersivo Será isto Que vai substituir As nossas sessões De jogos tabuleiros Físicos Vamos ver Foi também Mostrado Mais um trailer Do Hogwarts Legacy Portanto É um jogo Que já muita gente espera Infelizmente Foi empurrado Para Fevereiro De 2023 Eu tenho andado Aqui a dizer Já no Globo que fiz Do Nintendo Direct A quantidade de jogos Que estão para sair Em Fevereiro Este é mais um deles E então Aqui Este trailer A propósito De De haver uma missão E cá está Guerra dos Exclusivos Passa também Pela Guerra dos Conteúdos Exclusivos Se comprarem A versão Playstation 5 Vão ter acesso A uma missão Que vai estar Temporariamente Em exclusivo Para a Playstation 5 Chamada The Haunted Hogs Mid Shop Portanto Vai sair primeiro Na Playstation 5 E depois Mais tarde Não sabemos quando Vai sair Noutras plataformas E pronto Isto foi basicamente Quase tudo O que foi anunciado Foi também Mostrado Que o Ragnarok Vai ter um comando DualSense especial Em termos de Caracterização Portanto Os fãs de God of War Podem comprar Um comando Temático E falou-se também Mas isso eu quero Deixar para o outro Glog E malta Espero que vocês Deiam este apoio De regressar aqui Com alguns jogos A indústria também Está a puxar sobre isto Estou de férias O que também ajuda Um bocadinho Eu a ter um bocadinho Mais tempo também Para me dedicar Aqui a conteúdos Para o canal Falou-se também Do Playstation Stars Mas isso eu vou Deixar para o outro vídeo Estou a planear Um bocadinho Explicar Tentar compreender Também Perceber Que o Playstation Stars É um sistema De recompensas digitais Se tem ligações Ou não NFT A Sony diz que não Mas vamos Deixar isso Para mais tarde Estou muito curioso Para saber O que é que vai ser Daqui deste programa De fidelização Da Playstation Mas pronto Fiquem tendos Em breve Irei falar sobre este tema E pronto Digam nos comentários O que é que vocês acharam Deste Playstation Playstation State of Play Pré Tokyo Game Show E portanto Não é que As novidades Sejam todas Para o mercado japonês Mas pronto Foi uma forma também De marcar as novidades Para este evento Digam nos comentários O que é que vocês Estão mais à espera Destes títulos Que foram revelados Não se esqueçam de deixar Aquele like Para apoiar este vídeo E vemos no próximo Um grande abraço O que é que vocês acharam